Até o dia 18 de outubro, os estados do Pará, Ceará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão receber mutirões do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Os mutirões começam às 8 da manhã e terminam no fim da tarde e vão atender prioritariamente mulheres trabalhadoras rurais, mas também homens e jovens. Nos locais vão ser emitidos de graça documentos como certidão de nascimento, carteira de identidade e carteira de trabalho. Para saber mais sobre o calendário de mutirões, acesse o site www.mda.gov.br.